Música Começam os preparativos para o Carnaval Fora de Época de Brasileia. Ontem aconteceu a primeira reunião para tratar do assunto. Repórter Almir Andrade acompanhou. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Brasileia para falar da primeira reunião que aconteceu para o Carnaval Fora de Época, que já está bem próximo, né? Vou conversar aqui com a Presidente da Comissão do Carnaval Fora de Época, que é a Secretária Municipal de Saúde do município. Esse é um momento importante, já a primeira reunião para definir o Carnaval. Isso, nós fomos convocados pelo Prefeito para que pudéssemos conversar um pouco para ver o que a gente ia fazer nesse próximo mês de julho, né? Que é a festa do município. E hoje nós decidimos aqui, em conjunto com o Prefeito, a comissão que vai preparar o Carnaval Fora de Época de Brasileia. Tem o nome? Temos. É Brasileia Folia, o nosso Fora de Época. Tá certo. Vamos conversar aqui com o Prefeito de Brasileia, Everaldo Gomes Pereira, Prefeito que está aqui no seu gabinete. Prefeito, esse é um momento importante, a primeira reunião que vai definir exatamente o Carnaval Fora de Época do município de Bralé, já que as pessoas esperam tanto por esse evento. Realmente, é um evento esperado o ano todo, né? O Acre e grande parte do Brasil espera por esse momento. E aqui definimos já o Carnaval Folia, né? Do nosso município, onde vai ser aqui esperado, se Deus quiser, um dos maiores eventos. e aqui a gente está com a nossa comissão, já definimos, e dia 15, já está marcado para nós aqui divulgarmos e esperarmos aqui a imprensa, o café da manhã, para a gente divulgar e mostrar já a grande festa que vai ser, né, dia 5, 6 e 7 de julho. Esperamos, né, toda a população do nosso estado, de outros estados que vêm aqui, Rondônia e outros, para que a gente possa ver uma festa maravilhosa, uma festa que o povo de Brasileia, a região, espera muito. Do município de Brasileia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta. Do município de Brasileia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta, para o Gazeta Alerta.